Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês um skin fade juntamente com um short fringe, bacana? Esse vídeo ele tá completo lá no meu curso online, então se tu gostar dessa aula, já sabe, acessa o link que eu já vou deixar aqui em cima pra tu conhecer ele, bacana? Então roda a vinheta, vamos pro vídeo! Tchau! 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 Tchau!